Estância, Sergipe, em frente à Caixa Econômica Federal. O povo não está com medo do coronavírus. Está havendo espaço de 50 centímetros de um para o outro. Está havendo controle por parte do guarda das pessoas que entram. Na lotérica colocaram uma pessoa na porta de um ponto lotérico, instância da sorte. Tem algo errado. Ou o povo está imune, ou a praga da comunicação está afetando os neurônios de todo mundo que está entrando em pânico. Eu acho que quem entrou em pânico foi governadores e prefeitos. Não só em instância, como em outros estados, o povo está na porta das agências para receber dinheiro. Então, o povo não acredita em coronavírus.